E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a subsecretária de políticas públicas para a promoção da igualdade racial de Mato Grosso do Sul, a Vânia Lúcia Batista Duarte. Ontem ela participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e nesta manhã está aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, obrigada. Vânia, fala para a gente, ontem você participou dessa audiência pública, qual a avaliação que você faz da audiência, os principais assuntos debatidos? A audiência foi muito positiva, é um espaço de diálogo com a sociedade, então a Câmara de Vereadores, uma proposição ali do vereador professor Negro Breno, e aí nós dialogamos sobre a situação da população negra no mercado de trabalho, em uma situação histórica de desigualdade. E aí as falas só se confirmaram isso, e também a proposição de algumas ações para superar essas desigualdades e incluir o negro no mercado de trabalho. Ou seja, a população negra infelizmente ainda continua tendo salários menores se comparado à população branca. Sim, várias pesquisas que a gente recorre continuam trazendo essa informação, e tanto os homens como as mulheres negras ainda são quem recebe os piores salários. Isso está comprovado inclusive por dados do IBGE, que é lamentável, né? Verdade. Desenvolve o mesmo serviço, as mesmas funções, mas infelizmente ainda ganha menos, né? Ainda ganha menos e a diferença é significativa. E quais são as políticas públicas que vocês têm trabalhado para evitar isso? Assim, as políticas que nós estamos trabalhando é para a superação desse racismo estrutural, institucional, e aí são as ações afirmativas. Quando a gente fala do governo, são as ações afirmativas. São políticas de corte, de cotas, a questão da educação com a inclusão dessa temática da população negra, né? Quem são essa população negra, como que foram trazidos aqui para o nosso Brasil, então essa valorização da população negra no currículos escolares. Porque quando a gente analisa a questão da educação, também a permanência da população negra na escola, concluindo o ensino médio, uma graduação, também apresenta essa desigualdade. Tanto é que a gente tem ações afirmativas com reservas de vaga nas universidades. E por parte do governo aqui do estado, né, da secretaria que foi criada justamente para defender essa população, enfim, quais são os trabalhos que vocês têm feito aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Nós temos um diagnóstico, mapeamento dessa população, como vive, onde está, quais são as políticas necessárias voltadas para a população negra, para a população de matrizes africanas, povos de terreiros e população cigana. Então isso está no nosso contrato de gestão para fazermos um diagnóstico para a proposição mais assertiva das políticas públicas. E qual é esse diagnóstico? Quantas pessoas têm? Qual que é a população negra? Então, nós estamos iniciando, né, nós assumimos ali a gestão na Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania em janeiro, né, então em fevereiro nós ficamos fazendo os nossos planejamentos e agora é que nós estamos iniciando esse diagnóstico. Então, nós estamos fazendo as visitações para poder fazer esse diagnóstico, mas nós estamos em diálogo com a Secretaria de Estado de Educação, com secretarias municipais, para a implementação da Lei 10.639, que coloca obrigatoriedade nos currículos, né, da educação que esteja essa temática da população negra e população africana, também em diálogo com a Secretaria de Segurança, para uma formação para os policiais civis, né, Então, a gente está fazendo algumas tratativas no Estado para que possa atuar nessa questão de uma política mais antirracista. E como que vocês avaliam essa questão do racismo? Ainda ele existe? Qual é a análise que vocês fazem? Infelizmente existe. E esse racismo existe desde que o primeiro negro, a primeira negra, chegou aqui e foi trazido para isso que hoje é o Brasil, né, o nosso país. Então, é uma luta constante e é uma luta do negro e do não negro também, nessas ações mais afirmativas, propositivas, nessa luta, nesse combate antirracismo. Primeiro, a gente tem que reafirmar que ainda existe o racismo, que esse racismo é estrutural, que está aqui há muito tempo, que precisa ter medidas mais assertivas para esse combate. E que essa atribuição não está só com a população negra. Então, precisa que todos venham para essa luta, para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. Pois é, a gente fala que, na verdade, o preconceito, né, ele vem de vários fatores, né, não só com as pessoas que são negras, enfim, aquelas pessoas que as pessoas consideram que não estão dentro do padrão que a sociedade acha que é o correto, né, então, na verdade, a gente vê que preconceito existe com várias pessoas, né. É, e esse preconceito, a gente tem que tomar cuidado quando ele vira, tem que trabalhar contra essas ações preconceituosas para que ela não vire uma discriminação. Porque a discriminação, ela impede a ascensão dessa pessoa em todos, em toda a nossa sociedade. Então, no mercado de trabalho é um, né, porque a população negra, muitas vezes tem a mesma qualificação que a não negra, por conta do preconceito, não abre-se a porta de trabalho para essa pessoa. E com relação a essa questão do racismo, a gente tem visto também legislação, pessoas sendo punidas. Isso aumentou? Tem dado certo essas punições na avaliação da senhora? Tem dado certo, mas tem que melhorar. E a gente não tem uma pesquisa ainda se aumentou os casos de racismo ou se as pessoas é que estão procurando mais os seus direitos. Porque quando nós conversamos com a população negra, a gente escuta constantemente a questão que já passou por uma situação de racismo, né. Então, só que o racismo tem todo uma situação que você tem que fazer um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência tem que estar ali tipificado, que foi o racismo, que foi a injúria racial. Tem que apresentar testemunhas. Esse boletim de ocorrência tem que aparecer isso, né. Então, as pessoas estão buscando mais os seus direitos. Se tem uma lei, nós temos que procurar se ainda estamos sofrendo com o racismo. Pois é. E como que a senhora analisa quando alguma pessoa coloca a geração mimimi, né. Hoje não se pode falar nada, não pode falar que a pessoa é negra ou que a pessoa é preta ou falar alguma coisa que as pessoas já se ofendem. Como que a senhora analisa isso? Primeiro, não tem nenhum mal chamar a pessoa de negra ou de preta. Eu sou preta, né. Então, agora, como é que está sendo dito essa palavra? Está trazendo algum estereótipo junto, alguma situação de preconceito junto ao que é dito? Eu acho que aí é que a gente tem que ver a diferenciação. E mimimi porque talvez essa pessoa não tenha sentido as mesmas dores. Porque o racismo é algo que dói, é uma violência, é uma discriminação, é algo que divide, separa e impede as oportunidades a essa população. Então, acho que nós temos que entender mais o que é esse racismo, conhecer mais a história da população negra, que historicamente passa por essa situação, porque infelizmente não é mimimi. Não é brincadeira essa situação do racismo recreativo, que são feitos algumas atitudes que discriminam e preconceituosas, que a pessoa fala, só foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira para quem? Então, essas atitudes preconceituosas de racismo, para mim, não são brincadeiras. E cabe uma conversa, um diálogo, uma mudança de postura e, dependendo como for, também as punições judiciais. Como a senhora tem visto a inclusão social agora? A inclusão, ela está aí no caminho, junto com as políticas públicas, na área da educação, da assistência, da saúde, da cultura. Ainda tem muito a ser feito. E aí, nós estamos no governo com essas proposições de políticas públicas. O que está previsto para esse ano já? Esse ano, nós ficamos muito na questão do planejamento e formação. Acho que, primeiro, nós temos que pontuar as formações. Formação continuada para professores, para policiais. Ligado ali aos quilombolas, nós estamos em conversa com a Agraer, para um projeto específico para os quilombolas. Conferências também, que é o espaço de diálogo. e reativação do Conselho Estadual do Negro.